Temos aqui um exercício, melhor dito, dois, que são os seguintes. Temos escrita uma relação entre estas funções, esta função e esta. E o que esta relação nos diz é que a derivada desta função é esta que aqui está. E o que eu quero neste exercício é que tu exprimas uma igualdade que estabeleça a mesma relação entre estas funções, mas que em vez de usar uma derivada, uma derivação, usa uma primitivação. E o mesmo para esta segunda expressão que aqui está. Pronto, resumindo, quero uma igualdade que envolva esta função e que envolva esta, mas onde em vez de aparecer uma derivada, apareça uma integral. Podes pausar o vídeo e tentar resolver. Ora bem, uma maneira que temos de fazer isto é se esta igualdade que aqui está é uma igualdade correta, e é. Basta derivar desta expressão e veres que obtens esta aqui. Então, nós podemos fazer o seguinte. Integramos. Integro este primeiro membro em ordem X. Integro este segundo membro em ordem a X. Se tenho as mesmas funções dos dois lados, os integrais têm que ser os mesmos. E o que é que o integral aqui faz? Como vimos no outro vídeo anterior, a primitivação é uma operação oposta à diferenciação. Portanto, estes dois termos anulam-se e ficamos com a raiz de 1 mais X². E aqui ficamos com a integral de X raiz de 1 mais X². Portanto, se olhares para a igualdade desta última que a gente escreveu, o que é que esta igualdade diz? diz que a derivada desta função que aqui está, a derivada desta função que aqui está, tem que dar esta. Ok? Isto é exatamente o que esta expressão diz. Para nós escrevermos esta igualdade de uma forma mais completa, falta por aqui um C, que é uma constante gerada pelo integral. Portanto, esta igualdade é uma expressão integral que estabelece uma relação entre esta função e esta, que é a mesma relação que é estabelecida por esta igualdade em cima. No que diz respeito a este segundo caso, enfim, fazendo os mesmos cálculos, eu deixo para tu concluir que podes parar o vídeo e tentar por ti mesmo escrever uma expressão análoga a esta para este segundo caso. e o que vamos obter, integral P elevado a X DX igual a P elevado a X sobre Ln de P mais C. Temos agora aqui um terceiro caso para escrevermos esta expressão, esta igualdade que envolve uma integral, escrever uma igualdade que estabeleça a mesma relação entre esta função e esta, mas que envolva derivadas. E é para que o que esta igualdade que aqui está diz, é que, como sabes, a derivada desta expressão tem que dar esta. Então nós podemos usar esse conhecimento, que temos daquilo que o integral faz, para dizer a derivada desta expressão no segundo membro, tem que dar a expressão no primeiro membro. Podemos fazer isto. O mesmo efeito é conseguido se nós eliminarmos esta primitivação com uma derivação, portanto, derivarmos os dois membros em ordem a X. Este operador cancela o efeito deste e temos 2X vezes A elevado a X quadrado, igual à derivada em ordem a X da A elevado a X quadrado mais C, podemos escrever assim. E, portanto, esta foi a relação que acabamos de escrever, usando aquilo que sabemos sobre a primitivação.